440 comissão será palco confrontos entre o governo e a oposição, que defende uma omissão a agentes públicos instalada na quinta-feira à mista comissão parlamentar inquérito que investigando ataques à sede dos três poderes em 8 de janeiro, recebida, apenas no primeiro dia, 320 requisitos. Os autores da chamada eram deputados Eduardo Bolsonaro a Luísio Mendes, delegado Ramagem Marco Feliciano e senadores Marcos Val e Damares Alves. Em todos, 209 requisitos dessa natureza foram apresentados. Os militares estrelaram o fato de que ajudou a acelerar a criação de CPMI, que estava sendo adiado no Senado. As gravações vazaram e ajudaram a alimentar a tese de que os membros do governo contribuíram para as depredações. Ele recebeu 11 requisitos de chamada que ainda precisa ser considerado pela comissão. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, também é alvo dos parlamentares. O ministro-governo do formulador Jair Bolsonaro é investigado na investigação da Suprema Corte, que investiga atos não democráticos, sob a suspeita de omissão, como a Polícia Militar DF, foi responsável pela segurança da Tripowers Square.